Eu espero que esteja bem com vocês, hoje eu estou aqui para mais uma leiturinha Hoje eu vou ler, quero meu chapéu de volta, vídeo é um classinho E a graça foi feita pela Mônica Stahel Ou Stahel, ou Stahel, esquece o Stahel Ah, me deixa o like e se inscreva no meu canal Ó, essa capa Muito linda, né? Adorei Vamos começar a ler? Vamos Meu chapéu sumiu, quero meu chapéu de volta O chapéu de quem sumiu, meu amor? Do murcho Do murcho? É, mas tem um desenho que... Ah não, não estou confundindo Você viu meu chapéu? Respondeu a raposa Não, vi seu chapéu Não, não vi seu chapéu Tudo bem, todo caso, obrigado Você viu meu chapéu? Responde a... O sapo Não, não vi nenhum chapéu por aqui Tudo bem, todo caso, obrigado Você viu meu chapéu? Respondeu a tartaruga Não, não vi nada O dia todo Fiquei tentando subir nessa pedra Quer que eu coloque você em cima dela? Quero, por favor Você viu meu chapéu? Respondeu a cobra Um dia eu vi um chapéu Era azul e redondo Meu chapéu não é assim, todo caso, obrigado Você viu meu chapéu? O tatu respondeu O que é chapéu? Todo caso, obrigado Ninguém viu meu chapéu? Será que nunca mais vou vê-lo? E se ninguém o encontrar? Coitado do meu chapéu Sinto tanta falta dele O que houve? Falou o alce Perdi meu chapéu E ninguém o viu Como é seu chapéu? É vermelho e pão Tudo Eu vi meu chapéu Ele passando pelos animais Você aí, você roubou meu chapéu A lebre olhou pra ele Os encaros Os carros se encarando Adoro meu chapéu Vamos ver o que acontece No final do coelho Desculpa, você viu um coelho no chapéu? Não, por que você está me perguntando? Não vi não Não vi coelho nenhum em lugar nenhum Eu jamais procuraria um coelho Não me pergunte mais nada Tudo bem Em todo acaso, obrigado Terminou Acabou, filha? Agora vamos voltar a essa história Então, o urso perdeu o chapéu E saiu perguntando para os animais Quem viu E ele encontrou a lebre Que estava com o chapéu Parecido com o dele Parecido não Era o dele E a lebre E a lebre respondeu Que não Que não tinha visto Ela falou isso aqui Não, por que você está me perguntando? Não vi seu chapéu Não vi chapéu nenhum em lugar nenhum Eu jamais roubaria um chapéu Não pergunte mais nada Aí depois então O urso descobre Que o chapéu Era dele Que estava com a lebre E o que ele fez com a lebre? Ele devorou ela Ele devorou a lebre Olha, por mim Nenhum dos dois está certo O urso tanto não deveria ter devorado ele Tanto que a lebre não deveria ter roubado Sim Ela não deveria ter roubado É Como é mesmo? Coisa que ensina no livro Não devemos roubar Então Não devemos roubar Não devemos pegar as coisas dos outros, né? Se não é nosso Então a gente não pode pegar E o urso Ele não precisava ter devorado, né? A lebre Ele poderia Isso Poderia Explicado com palavras Sim Dez jatos Sim É isso mesmo, meu amor Então tá certo Acabou a historinha Vamos dar tchau pro pessoal Tchauzinho Um beijão E até o próximo vídeo Isso O vídeo O livro Tá certo Beijo